A situação agravou-se substancialmente. É um quadro clínico de choque. Tem uma cardiopatia grave e tem feito medicação dirigida ao coração e endovenosa. Neste momento, inspira os maiores cuidados, sublinhou a mesma fonte. O prognóstico é muito reservado e tem agendado para esta quinta-feira um cateterismo para se perceber a origem do problema e encontrar as possibilidades terapêuticas, adiantou. João Azevedo deu entrada no Centro Hospitalar Tondela Viseu, CHTV, no último domingo com problemas cardiovasculares, tendo ficado internado nos cuidados intensivos coronários, em situação um bocadinho crítica, e com o objetivo de realizar mais exames. João Azevedo, 46 anos, é, atualmente, deputado da Assembleia da República, e foi o primeiro a assumir a candidatura à Câmara Municipal de Viseu, pelo PS, depois de ter sido presidente no Conselho Vizinho de Mangualde, desde 2009, de onde saiu para o Parlamento. Entre 1997 e 2019, João Azevedo, que é formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Planificação da Educação, desempenhou funções como adiado junto do Governador Civil de Viseu e de assessor do Grupo Parlamentar do PS e do Secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária.